Dá uma olhada nessa vitrine, ficou com água na boca? Pois essa aqui é uma sorveteria em Brasília que trabalha com frutos típicos do Cerrado e a maioria deles faz parte da Arca do Gosto Arca do Gosto que é um catálogo de alimentos ameaçados de extinção não só no Brasil, mas no mundo todo e esse é justamente o tema do nosso próximo NBR Prevista você é nosso convidado para esse bate-papo Até lá!